Não me digas que tenho medo Toda noite o teu segredo Passo à hora do meu dia Saudades tenho as suas fontes Não de ti, mas de outra vida Saudades tenho as suas fontes Não de ti, mas de outra vida Meus olhos são tuas fontes Jorando a paz prometida Meus olhos são tuas fontes Jorando a paz prometida Vejo o sol e estremeço Sem passado não se vive Vejo o sol e estremeço Sem passado não se vive Sobre restam as saudades De um passado que não tive Sobre restam as saudades Um passado que não tive Junto a ti não fui feliz Longe de ti também não Junto a ti não fui feliz Longe de ti também não Mas que triste ter de andar Às ordens do coração Mas que triste ter de andar Às ordens do coração Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Senti o corpo sem alma A dor que nunca se acalma No coração de mulher Senti o coração de mulher Senti o corpo sem alma A dor que nunca se acalma No coração de mulher Acho-me que há um grande momento Que trago em meu pensamento Tão tristes os dias meus Que às vezes chego a pensar Se as penas do meu penal Serão um castigo de Deus Que às vezes chego a pensar Se as penas do meu penal Serão um castigo de Deus Senhor dos céus que fizemos Que crime será o meu Que não recebeu Se o meu pecado errar Só vibrar sem pecar Quem não tiver coração Se o meu pecado é amar Só vibrar sem pecar Quem não tiver coração Muito obrigada Por razões desconhecidas Vestiu os meus sentimentos Por razões desconhecidas Vestiu os meus sentimentos A sede da cor das mágoas A moda dos desalentos A sede da cor das mágoas Na moda dos desalentos Quis fazer do sonho a vida E como compensação Quis fazer do sonho a vida E como compensação A vida fez do sonho a vida A vida fez do sonho a vida A vida fez do meu sonho O sabor da vida fez do sonho a vida Dá-lhe a chuva que cai molhada Agarra-lhe a chuva que cai molhada E agarra-se ao Sem ter pecado maior De roubar o que é de alguém Sem ter pecado maior De roubar o que é de alguém Sentir a missão estranha De querer mais do que se tem Sentir a missão estranha De querer mais do que se tem Muito obrigada Muito obrigada